Pois é, todo mundo sabia que o governo Lula seria contrário aos aplicativos. Eles já vinham reclamando desse tipo de coisa, do pessoal que trabalha como motorista de aplicativo, entrega de aplicativo e coisa e tal. Agora já estão abrindo a frente ampla aqui e eu tenho certeza que eu sei o que está por trás disso daqui. Eu vou explicar para vocês. Infelizmente, nesse processo está arriscado muita gente perder o emprego que hoje tem, que é o único emprego que o trabalhador no Brasil consegue se ele não tem nada, se ele foi desempregado, se ele não tem alternativa, não consegue colocar-se em lugar nenhum. Em última análise, ele consegue trabalhar com entrega ou com Uber. Eles vão acabar com isso porque estão dizendo que é trabalho escravo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Xande Quistanês, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, o ministro de Lula, o ministro do trabalho do Lula, o Luiz Marinho, falou que a empresa de aplicativo comparou o trabalho de entregadores com trabalho escravo. E eu já falei para vocês, eu critico muito essa coisa que o esquerdista adora chamar um monte de coisa de trabalho escravo. Na minha visão, e que eu acho que é a lógica da coisa, trabalho escravo é um trabalho que você não pode pedir demissão dele. E é isso que diferencia o escravo de outras coisas. Porque, veja, na época da escravidão no Brasil, haviam donos de escravo que pagavam alguma coisa para os escravos. Então não é por não ter pagamento. Havia alguns escravos que tinham um trabalho relativamente positivo. Não era tão desgastante quanto os outros. Ainda assim, eram escravos. Em um desses casos, o pessoal falava assim, ah não, mas aquela pessoa, ela trabalhava na casa grande cuidando dos filhos do patrão. Então não é escravidão. Não, não é escravidão. Porque o que diferencia a escravidão? Ela não podia ir embora. Ela não podia virar e falar, olha só, tchau, não tenho mais interesse em trabalhar aqui, vou trabalhar em outro lugar. Não podia fazer isso. Então esse é o ponto central da escravidão. Aí o pessoal da esquerda quer convencer você de quê? De que um trabalho que algumas pessoas consideram ruim é um trabalho escravo. Mas veja, as pessoas que trabalham nesse trabalho, por definição, não acham que ele seja tão ruim assim. Porque estão trabalhando ali. Se eles podem pedir demissão, podem parar de trabalhar e fazer outra coisa, então por que estão trabalhando ali? No mínimo, aquela alternativa é melhor que as outras alternativas que eles têm. Então, chamar isso de trabalho escravo é errado por definição, por lógica. Mas a grande questão é essa. Ele sabia que o governo Lula ia fazer isso. Ele já está falando aqui que não pode, porque muitas vezes tem que trabalhar 14, 16 horas por dia. Não, não tem. Eles trabalham quantas horas eles quiserem. Eles não precisam trabalhar isso tudo. Eles trabalham se eles quiserem isso, né? Enfim, mas o problema é esse. Eles querem botar regra. Ah, não, só vai poder tantas horas por dia. Aí o que vai acontecer? Vai atrapalhar a vida do empregado. Vai atrapalhar a vida do cara que trabalha com um Uber. Por quê? Porque hoje o cara pode falar assim, Ah, não, hoje eu estou com preguiça, eu vou dormir até mais tarde. Amanhã eu trabalho 14 horas e compenso o dia de hoje. Agora ele não vai poder mais. Agora com essa limitação, como ele só pode trabalhar X horas por dia, vai ter que trabalhar hoje mesmo que ele não queira. Pô, eu queria tirar uma férias, uma folga hoje para resolver um problema. Amanhã eu trabalho mais para compensar. Hoje ele pode fazer isso. Ele que decide. Se ele achar que, não, caramba, estou trabalhando demais, vou parar. Vou diminuir, vou diminuir meu tempo de trabalho. Não tem nada que impeça ele de fazer isso no Uber, no iFood, em qualquer desses aplicativos aí. Mas agora o governo quer limitar essas regras. Enfim, vocês sabem a minha opinião sobre isso. Não vou ficar repetindo a minha opinião sobre o trabalho de aplicativo. Mas não foi só ele que falou. O Lula também falou que... Ele, esse ministro, criou o grupo para regulamentar trabalhadores de aplicativos. E o Lula disse... É porque isso tudo foi na mesma reunião, tá? O Lula reuniu centrais sindicais lá para debater um monte de coisa. Então foi nessa reunião que o ministro falou, e o próprio Lula falou também, que é preciso acabar com essa história de que trabalhador por aplicativo é microempreendedor. Ou seja, eles querem acabar com o MEI para o aplicativo, que é a forma como as pessoas têm para receber o dinheiro do aplicativo via MEI, como elas têm hoje. Então ele quer acabar com isso. Vai ficar mais caro que você vai ter que receber via RPA. Ah, vai ter que pagar imposto muito mais caro no final das contas do que você recebe, né? E aí também reuniu outras centrais sindicais para anunciar um monte de coisa, um monte de grupo de trabalho lá. Mas o que é essa história toda no final das contas? Tem vários pontos de vista daí, tá? O principal deles é aquele que eu já falei para vocês. O que as centrais sindicais querem é a volta do imposto sindical. É isso que eles estão discutindo aqui. Ah, mas eles não falaram nada disso. Não tem nada. Se você ler aqui, não tem uma linha sobre imposto sindical aqui. É lógico. Eles sabem que não podem falar isso. O que eles vão fazer é, vão propor uma reforma trabalhista, e nessa reforma trabalhista vão tentar enfiar de novo o imposto sindical com outro nome, lógico. Lógico que não vai ter o nome imposto sindical. Vai ser outra coisa. Vai ter alguma coisa ali. Mas vão tentar empurrar esse tipo de coisa. Além disso, você tem um outro aspecto que está sendo discutido aqui, que é aquele que eu já falei para vocês. A nova economia, essa economia descentralizada e distribuída dos aplicativos, ela é boa para o trabalhador. O trabalhador gosta de trabalhar nisso a maior parte. Lógico, nem todos, nem nada agrada a todo mundo, mas a maior parte gosta de trabalhar justamente porque tem essa liberdade. Posso trabalhar muito hoje, deixar para trabalhar pouco amanhã, trabalho quando eu tiver vontade, coisa e tal, muito mais tranquilo. E no final das contas, se a pessoa trabalhar direitinho, ela acaba levando uma boa grana para casa, consegue se viver disso daí. O que? Para uma pessoa que está desempregada, que não tem outra opção, que não tem um emprego fixo, é uma maravilha. Você está conseguindo manter a sua casa com um trabalho desse. Então, assim, esse é o problema para a esquerda. A esquerda não gosta dos aplicativos, porque eles mostram uma alternativa ao mundo protegido, dos trabalhadores protegidos pelo governo. que é o que eu falo sempre para vocês, a CLT é um monte de imposto. Não tem nada de vantagem para o trabalhador ali. Ah, mas tem décimo terceiro, não sei o que lá. É que tem o décimo terceiro, o seu patrão, quando vai calcular o seu salário, ele já diminui o suficiente para dar justamente aquele valor para ele te pagar o décimo terceiro. Já é assim, já fazem contratação desse jeito. Todos os, entre aspas, benefícios, férias, um terço de férias, não sei o que lá, tudo isso já é contabilizado nas empresas na hora de calcular o seu salário. O que acaba acontecendo é o seu salário abaixa. Na prática, é isso daí. Ok, as empresas não podem abaixar o salário das pessoas, mas quando elas contratam novas pessoas, elas já contratam com essa visão, com esse salário mais baixo, para fazer frente a esses custos. Tem que ser assim, para para pensar, senão a empresa vai dar prejuízo. E se der prejuízo daí, meu amigo, por que o empresário vai ficar lá arriscando o capital dele numa empresa que dá prejuízo? Ele tira o capital e fecha a empresa. Não tem por que fazer isso. Então, no final das contas, é isso. A CLT é vendida como um monte de direitos, trabalhadores com direitos, mas no final das contas é uma armadilha, é um monte de imposto aquilo ali. Não tem direito nenhum, não tem nada que não seja pago pelo próprio trabalhador e no final das contas, acaba diminuindo o salário dele. E imposto tem, tem um monte de imposto. E é isso que o governo de esquerda preocupa. Por quê? Porque quando os trabalhadores começam a comparar uma coisa com a outra, percebem isso, entendeu? Uma coisa é ficar um velho barbudo no canto da tela aqui, falando pro pessoal que, olha só, CLT é uma merda, CLT é uma merda, CLT é uma merda, CLT é uma merda. Eu posso falar 200 mil vezes aqui, ainda vai ter gente comentando aqui nos comentários, ai, mas aqui no Brasil é preciso proteger os trabalhadores? Caraca, proteger o quê? Não protege nada. A empresa, quando for te mandar embora, vai te mandar embora do mesmo jeito, não tem nada que proteja ninguém, não. mas enfim, vai ter alguém comentando aqui que gosta de CLT, você vai ver, vai ter, sempre tem. Por quê? Porque sou só eu falando, né? Agora, quando a pessoa compara, quando ela tem um emprego PJ, e ela percebe, caramba, eu tô ganhando mais, tá chegando mais dinheiro na minha mão, né? Aí a pessoa começa a perceber, não é que aquele negócio da CLT realmente é uma cambada de imposto, não é que aquele velho barbudo no canto da tela não tinha razão? A mesma coisa com o aplicativo, o pessoal começa a perceber que, caramba, se eu trabalhar legal aqui, eu consigo fazer um bom dinheiro. E, no final das contas, é isso que a esquerda tem medo. Porque a esquerda faz toda a carreira política dela em cima da ideia de que, não, o governo protege os trabalhadores. Se não for eu, o pai dos pobres, o Lula sem dedo, o nonadactilado, o semidactilado do Lula, o pobre vai passar fome, vai ser escravizado e coisa e tal. E não é isso, não é assim. O mercado resolve muito melhor a situação do que o governo inventando regra. O governo inventando regra é só custo, é só diminuição de salário, é só atrapalha os trabalhadores no final das contas. Isso, são essas duas coisas. É isso e a questão dos sindicatos, que eles querem dar um jeito de enfiar imposto em algum lugar dessa história toda para ajudar a pelegada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.